Agora é 27 1,99 Eu estou aqui, gente, nesse momento Fazendo essa filmagem aqui Com muito gosto que eu faço essa filmagem Porque eu quero falar de um amigo Que é boa pessoa demais Conheço há muitos anos Se fosse Para depender só de mim E eu já ia contar o tanto que fosse Para me eleger ele Então, ele é uma pessoa muito boa Ajuda demais as pessoas que precisam Todas as vezes que as pessoas precisam dele Nunca ele tem A boca para falar ou não Ele faz tudo Para socorrer as pessoas que precisam dele E eu só testemunho disso Porque eu já vi muitas vezes E hoje ele está na política E eu queria pedir As pessoas que Daqui de Aparecida É amigo, é amigo dele também Ele já está pedindo os votos dele E eu peço para as pessoas também Que não são amigos Que não conhecem ele Mas está aí o santinho dele A gente pede que votem nele Vamos eleger ele Pessoas diferentes Que têm vontade de fazer as coisas Para ajudar a problema Porque candidato Tem demais E cada um já fez as suas propostas Está aí na rua o dia inteiro Mas a gente Sempre aquelas mesmas pessoas E ele surgiu assim Para ajudar a gente Vamos encaixar um meio De a gente eleger ele Vota nele Vamos eleger ele Porque ele é uma pessoa Que tem vontade de ajudar É o Rael É o Rael O número É 27 27 199 199 E o E o prefeito Doutor Alcide Quem votar no Doutor Alcide Faz uma forcinha E vota nele Porque aí a gente Vai ter uma pessoa Do nosso lado Para lutar Para o nosso lado Porque a gente Está numa caramidade aqui Não só de asfalto Porque o asfalto Favorece muito Compartilha para a gente Mas estou no seco A gente é caminhão Entregando água aqui O dia todo E não dá atenção Sempre que a gente Precisa da água Não está aí Então Eu queria pedir Um voto para ele Vamos eleger Fazer uma força Para eleger Ele vai nos ajudar O Rael é gente fina Não Só Na política Ele pode ser na política Pode ser fora de política Ele é Gente fina O Rael O que eu tenho que fazer Para a pessoa Ele faz Tanto faz na política Ou fora de política Não é aquela pessoa Que finge Ele fala com a gente É humildade Ele é muito humilde E é de coração mesmo A gente nota No rosto dele Do ser veneno Que não é fingimento Vamos votar nele Vamos eleger É pouco voto gente Que isso É Vamos eleger o Rael Setor Pedro Alô meus irmãos Aqui é o Rael Amigo Fiel Sou candidato a vereador Com o número 27199 Estou postando aí O meu material O benefício Que eu já conquistei Esse é o meu propósito Luta e companheirismo Conto com o seu voto Rael Amigo Fiel 27199 Agora é 27 1,99